Agora vamos passar a palavra, numa outra parte, referente ao aspecto criminal, ao seu Conselheiro José António Mourares Lopes, Juiz Conselheiro, Licenciado, Mestre e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fui Docente da Área Penal do Centro de Estudos Judiciários e Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, fui Diretor das Revistas Subjúdice e Julgar, fui Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, é investigador associado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem várias monografias publicadas, bem como artigos científicos em várias áreas do direito, entrevei como conferencista em seminários e conferências e tem que colaborar na docência universitária e vai falar, fazer a sua intervenção, sobre a importância da recuperação de ativos no combate à corrupção. Eu faço o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselho Pires da Graça, antes de mais, boa tarde a todos e eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pelo Parental Center for Access Recovery e pelas entidades americanas, que confesso que não sei qual é a entidade, mas está aqui representado, para participar nesta conferência, que é um gosto de colaborar. Mas gostaria também de cumprimentar, naturalmente, os membros da mesa, mas fazer um cumprimento muito especial a um conjunto de pessoas que estão aqui presentes, com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos na área da corrupção, nomeadamente as senhores procuradores, juízes, conselhos, juízes embargadores dos países africanos de língua ao céu portuguesa, que, enfim, têm tido, e tenho que o dizer aqui publicamente, alguns deles, um papel extremamente notável nesta matéria. Alguns dos países aqui representados, que eu não vou dizer quais são, naturalmente, têm feito nos últimos três anos, quatro, três, quatro anos, um caminho verdadeiramente das pedras, porque têm feito coisas, têm concretizado uma série de ações de recuperação de ativos nos próprios países, com mecanismos legais muito frágeis, e alguns deles até, não diria fora da lei, claro que não estão fora da lei, mas com muita dificuldade, mas têm no feito. E isso demonstra, efetivamente, uma grande capacidade das procuradorias, dos tribunais, das polícias destes países. E, portanto, é com enorme gosto que vejo que estão aqui e gostaria de os cumprimentar. Segundo tópico, para falar sobre a importância da recuperação de ativos no combate à corrupção. Eu vou começar pelo princípio, ou seja, vou começar e vou fazer a minha divisão da intervenção em dois pontos. Primeiro, a questão da recuperação de ativos como um dos vetores de uma política criminal integrada no domínio da corrupção, independentemente das questões normativas e jurídicas que aqui foram referidas, todas, hoje. E, portanto, e começar pelo princípio para dizer o quê? Porquê que nós estamos aqui? Porquê é que estamos a discutir a questão da recuperação de ativos com estas dificuldades todas nos últimos anos? Porquê é que não discutíamos isto há 30 anos atrás, provavelmente, e discutíamos apenas a perda de beiros, no âmbito dos crimes, enfim, aquelas coisas, as indemnizações decorrentes dos crimes, e não discutíamos isto. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que nós estamos aqui? Eu diria que estamos aqui exatamente porque há cerca de 20 anos para cá, no âmbito, no âmbito da corrupção. Se chegou a crimes conexos, naturalmente, e o tráfico de estufacientes, essencialmente, porque isto foi estendido por outros tipos de crimes, mas, sobretudo, nestes dois tipos de crimes, nós começámos a perceber que havia imensa gente que lucrava brutalmente com isto. Ou seja, que estava-se nas tintas, entre aspas, para corromper um político ou um funcionário público ou uma entidade privada, ou para traficar droga de um país para o outro, para eles isso era pínate, ou seja, até muitas vezes, terem ou não terem uma condenação penal, era uma espécie de linguagem económica, uma questão marginal. Há uma teoria da economia que é a teoria da teoria marginal negativa ou positiva, e portanto, eu estou a pensar, está bem, eu vou estar preso durante um ano ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, mas quando saí da cadeia eu tenho a minha vida feita para o resto da vida porque recuperei e tenho o meu património todo ao lado, já salvaguardado, e portanto o Estado não viu nada, e portanto a minha família está toda satisfeita em casa, tenho os meus prédios, tenho os meus rendimentos, e portanto, olha, o Estado pagou-me cinco anos na cadeia, até nem era má, há algumas que estão, outras não, mas portanto, este é que é a questão essencial. E quando se começou a perceber isto no âmbito da política de combate à corrupção, e aqui volta à corrupção, então, aqui começou-se a pensar, efetivamente, que era preciso mudar a uma. Portanto, este é o meu primeiro tópico. O segundo tópico é uma outra dimensão. É, sobretudo, o problema da law in action. Ou seja, eu não vou estar preocupado com todo o respeito que aqui foi, nas intervenções que foram feitas durante a manhã e agora, sobre as questões jurídicas que são subjacentes aos nossos atuais regimes legais, que são algumas, alguns são frágeis, outros não. Vou estar preocupado é porque é que isto ainda não funciona tão bem. Por que é que isto não está a funcionar tão bem como devia? Provavelmente não está a funcionar tão bem por questões jurídicas, dogmáticas, que algumas delas aqui foram muito bem identificadas. Mas há outros problemas. E há outros problemas que é preciso, provavelmente, apontar. E, portanto, eu não vou fazer aqui de apontador, mas vou tentar identificar algumas questões que podem ser resolvidas a propósito desta matéria. E, portanto, não vou, enfim, perder muito tempo com esta primeira parte, que todos nós conhecemos, no fundo, o problema da corrupção como um problema endémico, uma patologia social que todos nós sabemos que atinge tudo e todos, que é um problema da nossa sociedade, do modo como é governada, que é um problema político, é um problema cultural, é um problema de confiança dos próprios sistemas políticos, mas que tem, no fundo, levado a que seja necessário enverdar por um programa de controle da corrupção. E o controle da corrupção não é acabar com a corrupção. Ninguém vai acabar com a corrupção. Nós vamos já ter que pôr a corrupção a níveis sustentados, a níveis que possam ser controlados. Naturalmente, até porque se fôssemos acabar com a corrupção, provavelmente deixámos de ter todo o desemprego e, portanto, era uma chatice para nós. Que eram procuradores, juízes, enfim, investigadores, metade das pessoas que estão aqui iam para o desemprego, o que era chato, não é? Tínhamos que fazer outras coisas. E, portanto, não vamos acabar com a corrupção. Agora, vamos tentar levá-la a níveis sustentados. E é isto que há algumas, este controlo da corrupção, eu não gosto muito da história do combate à corrupção, porque eu gostei muito de combater também no Carreiro de Papacá, há quem goste, mas não gosto muito da questão do combate, gosto da questão do controlo. Nós temos que controlar a corrupção. E a Convenção de Mérida, que todos conhecem, efetivamente, que é o nosso documento normativo dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa, de Portugal, da África, da Ásia, está aqui o Conselho de Unido também, Timor. Este documento é igual para todos nós. E este documento tem quatro vertentes claras sobre esta matéria, que fala na prevenção, na investigação, na repressão, e depois, curiosamente, tem, como, aliás, o João de Conte Correia refere num artigo que vai publicar daqui a pouco tempo, e estou a dissipar a sua capacidade teórica, tem uma vertente autónoma que fala na questão da recuperação de ativos. Portanto, nós temos aqui o quadro normativo, claro. Se depois é, de acordo com aquilo que o professor Mário Monte, uma ou outra coisa, enfim, depois deixo isso aos penalistas. Agora, nós temos aqui o quadro, e é neste que temos que trabalhar. E temos que ter um trabalho de efetividade das políticas. tribunais. Nomeadamente, porque estas políticas públicas são públicas de várias instituições autónomas. Polícias, Ministérios Públicos, Unidades de Informação Financeira, juízes, tribunais, órgãos administrativos de fiscalização e controle, etc, etc, etc. E, portanto, é esta panóplia de pessoas e de instituições que jogam com esta matéria. Obviamente que eu não vou aqui falar também muito nisto, na questão do conceito do âmbito de corrupção, que, enfim, tem tratado até outras obras, mas é apenas para referir uma coisa que aqui foi referida a propósito do âmbito disto. Nós temos aqui uma espécie de crimes de catálogo e não podemos fugir muito deles. Não vale a pena também estarmos a utilizar mecanismos que são, em regras, excepcionais, no âmbito do direito penal ou do direito criminal e da política criminal e que depois não são para outros crimes. São só para estes, para os crimes do catálogo, no caso da corrupção, para um conjunto de crimes, enfim, que são estabelecidos nos vários códigos penais e na Convenção. Mas não podemos andar também a alargar isto tudo. Houve de manhã alguém que deu um exemplo da história de uma senhora que ia comprar uns perfumes, etc., a gente fala de espanhol. Com todo respeito, às vezes nós confundimos a nuvem por Juno, não era o caso, mas há muitos crimes que não têm nada a ver com isto. Embora que sejam graves, mas não têm nada a ver com isto. Vamos também circunscrever isto àquilo de que é que falamos quando falamos nisto. Falamos de um conjunto de crimes que estão, naturalmente, no âmbito do Código Penal, mas que também, muitas vezes, têm outras dimensões. Financiamento de partidos políticos, campanha de eleitorais, conflitos de interesses, transparências, enfim, tudo isso. E, portanto, tudo isso que gera dinheiro, que gera dinheiro, e que gera dinheiro de um ponto de vista patológico, e que muitas vezes até, e eu aqui iria mais longe, nem sequer estão em causa crimes, estão em causa de ilicitudes financeiras, contras nacionais, vários ilícitos, que provavelmente nunca seriam crimes. E tanto assim que depois, o que é que acontece quando chegamos aos julgamentos, muitas vezes há absolvições, muitas vezes não se conseguiu provar, porque realmente aquilo não tem nada a ver com o crime. É uma questão financeira. Mas essa questão financeira provavelmente tem que ser integrada nesta política criminal. E aqui estou a já dar um passo para verem o que é que eu quero dizer. E, portanto, o que eu quero sintetizar com a questão do conceito amplo da corrupção é um pouco isto. É aquilo que um relatório da comissão do Conselho do Parlamento, no ano de 2004, 2014, peço desculpa, veio definir como o abuso da função pública em benefício privado. Isto depois pode ser acrescentado em relação à corrupção do setor privado, mas sobretudo é isto, é a necessidade de irmos trabalhar sobre money, dinheiro, questões. É isto que nós estamos aqui a falar quando falamos da necessidade da recuperação da atividade. É muito claro. E, portanto, por isso é que às vezes há alguns tipos destes que queríamos que se estivessem fora do tal catálogo também não se perdia nada. Ora bem, eu não vou também perder tempo com a questão do diagnóstico que nós temos hoje feito abundantemente sobre as questões da corrupção. Isto está feito, enfim, todos nós sabemos, as Nações Unidas, a OCDE sobretudo, o Greco no Conselho da Europa, uma série de instituições têm feito este tratamento, todos nós temos a noção de que isto tem vindo a encrescendo e, ao contrário, não tem vindo a decrescer, ou seja, cada vez temos mais problemas criminais, económicos, decorrentes desta malbaratação no dinheiro público e privado, não só público, a questão da concorrência desleal é muito clara, mas o que me parece é que mesmo os documentos internacionais hoje em dia querem claramente avançar para aquilo que me parece óbvio, que é inibir a prática do crime através da confiscação, do confisco dos seus elevados proveitos. Insisto, inibir a prática de crimes através do confisco dos elevados proveitos. E é sobre isto que temos que falar. Agora, como é que isto se faz? Como é que nós vamos fazer isto em termos do quadro normativo que temos? Porque realmente o que me parece é que sobre esta matéria também acho que parece afastada de vez, e aquilo que eu vou dizer pode ser um sacrilégio para alguns, mas vão ver que não é, uma política criminal, maioritariamente sustentada no chamado direito penal simbólico, ou seja, mais penas de prisão, penas mais graves para os corruptos, penas mais graves para os traficantes, penas mais graves para os pedófilos, etc. Jugo que isto, nesta parte da corrupção e dos bens, não tem grande sentido já, porque muitas vezes são simbólicas estas medidas, nem têm eficácia. Pelo contrário, o que vão é enovelar ainda mais o sistema da justiça penal e deixar depois aquilo que é importante cair ao osso, cair buscar os proventos de uma forma menos clara. E portanto, o que me parece que é importante é exatamente começar a pensar que o importante aqui é ir repor a situação patrimonial existente antes da prática do crime. Ou seja, é isto que me parece fundamental na recuperação de ativos, quer aqueles que são feitos em proveito da vítima, quer em benefício do próprio Estado. Mas em este caminho autónomo que nós temos que fazer. E este caminho autónomo, este caminho autónomo tem, e aqui entre, já eu diria numa segunda parte, antes de ir para a parte mais ou menos do dia do agnóstico, que é um caminho de vários órgãos. Isto é, confesso, que eu não tenho visto muito tratado a nível da doutrina e a nível destes fóruns. Ou seja, normalmente chama-se o Ministério Público e chama-se os juízes, menos, e as polícias ou alguns órgãos. Mas não se vai ao todo, não se vai às instituições de controlo de um Estado e não se envolve este grupo de situações nos países. Reparem, por exemplo, nós hoje, quando falamos em várias instituições financeiras que têm que trabalhar neste sentido, só elas é que podem, por exemplo, ir apreender moedas virtuais. Hoje, o caso das moedas virtuais é claríssimo. Os mundos dos grandes negócios já só se tratam através de moedas virtuais. Os fluxos financeiros hoje fazem-se através do telemóvel, as transferências, os fundos autónomos, aquela panóplia de engenharia financeira que eu muitas vezes nem faço ideia, nem nenhum de nós faz ideia do que é que se está a falar quando vemos algumas coisas a comprarem bens e sociedades, entrar no capital social de determinado tipo de empresas, etc, etc. Tudo isso, tudo isso é matéria financeira. Tudo isso é matéria fluida. E tudo isso exige, com todo respeito, não exige um polícia de pistola na mão, nem, normalmente, de um carro na mão. Para que é que eu quero uma pistola? Para ir fazer uma investigação criminal no âmbito de um computador, de um banco que está nas ilhas Caimano? Não quis a pistola para nada. Se lá for fazer uma busca, é possível. Mas o que eu preciso é ter mecanismos de softwares claríssimos para trabalhar. Preciso ter pessoal. Já hoje é que eu fui referido de manhã. Preciso ter pessoal. O Dr. Clíndice falou nisso. Absolutamente preparado, técnicamente, para trabalhar nessas matérias. E, portanto, todas essas instituições, polícias, bancos centrais, unidades de informação, instituições públicas de registro e notariais, Ministério Público, tribunais, têm que trabalhar em rede. E trabalhar em rede não é apenas uma, diria, uma espécie de... Ah, bem, pronto, isso é um paleio que tu tens e que até é muito bonito. Não, é evidente que isto é um paleio que eu tenho, mas se fosse só um paleio, eu também não estava aqui, também não venho aqui a vender a banha da cobra. Mas acho que ou se compreende isto desta forma, ou então não estamos aqui a fazer nada. Continuamos todos a falar uns para os outros e o Ministério Público a fazer umas buscas, a polícia a prender uns tipos, os juízes também a libertar outros, a julgar outros. E continuamos todos nós mesmo a prender três ou quatro carros, um barco e meios dos aviões, pequenos, naturalmente, ou uns prédios, mas o resto, os negócios financeiros elevados, continuam a passar todos por baixo também. E, portanto, esta pluralidade de órgão de instituições precisa, precisa de ser articulada. E precisa ser articulada porque, para ter resultados, para ter resultados. Porque senão continuamos todos a remar sem resultados. Reparem que a política criminal nesta matéria, insiste, a política criminal nesta matéria tem, é dirigida para uma série de instituições diferenciadas, diferenciadas, que exigem, efetivamente, muita capacidade de se coordenarem, por um lado, e de terem a capacidade de perceber o que é que falam quando estão a falar disto, ou, por outras palavras, quando estão a investigar isto. Reparem que nós temos hoje, por exemplo, uma fragilidade enorme na identificação física e oportuna em tempo real dos ativos financeiros. que é o que importa. Quer dizer, ou este só um criminoso burro, com todo o respeito, é que vai comprar um Mercedes ou um Jaguar, ou uma casa apalaçada em nome dele ou da mulher, se não for bem aconselhado juridicamente. Ou, quer dizer, ou vai comprar uma cota numa sociedade responsabilidade limitada, isso não acontece. Ele vai fazer negócios sobre negócios, vai provavelmente ter uma assessoria jurídica brutal, uma engenharia financeira notável, com os melhores caritórios de advogados, com os melhores peritos financeiros, para poder reposicionar o seu dinheiro, seja onde for. Portanto, ora bem, nós devemos estar preparados por isso. E, portanto, esta identificação física e oportuna dos ativos exige, por exemplo, a necessidade da colaboração dos bancos centrais, das unidades de informação financeira, de toda a panóplia de entidades administrativas que estão nesta área. E que, muitas vezes, o Ministério Público omite. Bom, omite, ou pelo menos não está atento a esta matéria. Por outro lado, há aqui uma coisa que é... Paradigmática. Há muitos anos atrás, quem escutava as questões da corrupção, havia um conceito jurídico americano, que nasceu na América, e que foi adotado pelos italianos, que era o following the paper trial. Portanto, seguindo os papéis. Que era aquilo que se fazia para ir investigar a corrupção. Eu vou seguir os papéis todos, até chegar ao sítio onde está o guito. O que é que acontece? Hoje nós já não temos que following the paper trial, nós já temos que seguir os dados. E esse é que é o problema. Seguir os dados não é propriamente a mesma coisa do que seguir os papéis. Porque nós, no seguir os papéis, íamos lá buscar os papéis e tal, umas buscas, e conseguimos muitas vezes recuperar as coisas. Agora não. Os dados estão onde? Estão em França, em Espanha, em Cabo Verde. Cabo Verde agora não sei, agora tenho que saber. E tenho que deixar de ter o mesmo discurso. Tenho que deixar de ter a tal necessidade do carro para ir trabalhar. Realmente não preciso de carros para a investigação criminal nesta matéria. Não preciso de coletes à pobre de bala. Preciso de outras coisas. Preciso de outras coisas. Preciso de formação adequada para isso. Proactividade. Este é outro tópico. Eu não posso estar à espera de que as coisas aconteçam. Não posso fazer, e já há muitos anos que se vem dizendo isto nesta matéria, de estar à espera de fazer investigações arqueológicas nesta matéria. Eu tenho que saber o que é que está a acontecer. E para saber o que é que está a acontecer, eu tenho que estar em cima da situação. Eu tenho que saber se neste momento há um programa de... no caso português se chama o PRR. Há a implementação de um projeto de aplicação de fundos comunitários de cerca de 16 milhões de euros. Mil milhões, não é de milhões. 16 mil milhões, 6 milhões de euros. São muitos mil milhões. Eu tenho que ter aqui em cima desta organização uma instituição que acompanhe permanentemente o que é que está a passar a proposta da contratação pública nesta matéria. Eu não posso estar à espera de que aconteçam os danos daqui a dois anos. Tenho que estar em cima. Tenho que verificar o que é que está a passar. Porque senão, daqui a dois anos, meus caros, além de já não existir o tal dinheiro, ele já foi para o outro lado qualquer e depois os bens, não há. Não é bom. Já desapareceram e estão no outro lado e nós não conseguimos ir buscá-los. Por outro lado, temos que antecipar a própria marcha dos produtos, bens e rendimentos. Temos que fazer controlo. Claro que temos que fazer controlo. É chato. Provavelmente realizamos bens de terceiros. É um risco. São chamados danos colatorais. Às vezes tem que haver danos colatorais aqui. Mas pronto. Mas para isso há remédios, há indenizações, etc. Temos que ter instrumentos específicos, claramente que temos. Recursos humanos altamente preparados e sobretudo coordenação de todas as entidades. Porque a coordenação das entidades todas, eu acho que me perdi aqui no papel, mas pronto. é fundamental para isto. Nós temos no caso português o Gabinete Central de Recuperação de Ativos, que tem funções claras sobre a identificação, localização, aparição de bens e lucro, etc. As competências deste grupo, do GRA, estão definidas de lei de uma forma muito clara, não há dúvidas nenhuma. E, portanto, esta centralização nesta matéria da recuperação de ativas é importante aqui e em qualquer país. mas não basta ter o GRA. Eu posso ter o GRA, o GRÉ, o GRÓ, o GRU, mas se o GRA não tiver instrumentos específicos adequados, não há o adequado, se não tiver pessoas que sejam formadas permanentemente nisto, que andem em cima do acontecimento, eu posso ter dois graus, três graus, quatro graus no país todo. Aliás, aqui em Portugal há um país chico, ou seja, de Lisboa, Porto, Coimbra, Evo. Mas se eu não tiver um só, provavelmente tenha bem específico, que esteja bem estruturado para resolver este problema, eu fico na mesma. E vamos continuar todos a olharmos para os outros e a aprender uns barcos, uns caminetes, uns carros, uns Porsche, de vez em quando, etc. Tudo bem, ficamos todos muito contentes, mas tudo o resto passa ao lado. E, portanto, esta dimensão dos recursos humanos é fundamental. Por exemplo, para efeitos do cálculo do património incongruente, que está na Lei 5 de 2002, o artigo 7º, se não me engano, ou para solicitar um arresto preventivo, é preciso ter, por exemplo, informação financeira que é extremamente volátil. Eu, para ter uma informação financeira sobre determinada pessoa concreta, das duas, uma, ou tenho acesso direto e imediato a todas as contras bancárias que ele tem. E posso tê-lo. E posso tê-lo, já, juridicamente. O Ministério Público pode ter acesso a isto, mas não tenho essa capacidade de a fazer imediatamente. E hoje, quando sei que há uma suspeita de que alguém andou a levar o dinheiro para qualquer, para bloquear isto, mas não tenho esta capacidade de a fazer imediatamente, ou então se for lá amanhã já lá não há nada. Zero. Não encontro nada. Encontro um milheiro com duas moedas de 2 euros. O resto já lá não está. E, portanto, eu ou tenho esta capacidade para contrariar a volatilidade do percurso financeiro do dinheiro, ou então... Boa noite. Estou quase a acabar e estou quase a acabar para... Enfim, vender o meu produto, o produto da minha casa, entre aspas. Que é o papel dos Tribunais de Contas. Podem perguntar, mas o que é que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? Não tem muito, é verdade. Mas pode ter alguma coisa. E é importante que tenha. É importante que tenha. E este e os outros. O Tribunal de Contas é, no fundo, o vértice do sistema de controle público das contas públicas. O nosso modelo é um modelo jurisdicional, não é um modelo americano, nem coisa que se pareça, mas é um modelo dos nossos países. E, curiosamente, é um modelo que, hoje em dia, não só está em França, em Itália, em Espanha, mas está a aumentar... está na América Latina em muitos países, em muitos países, desde a Costa Rica até a Argentina, passando pelo Brasil, etc., etc., mas está a ter alguma dimensão de proactividade. O modelo jurisdicional, que é o modelo de auditoria e, simultaneamente, de julgamento e responsabilidade financeira. Por exemplo, na África do Sul. E a África do Sul não é propriamente um paísinho qualquer. A África do Sul é só um dos maiores, se não o maior país da África. E tem uma expansão económica e financeira brutal. A África do Sul, há cerca de 10 anos, deixou de ter uma auditoria administrativa e passou de ter um Tribunal de Contas. Porquê? Quando eu perguntei à senhora auditora, em geral... Uma segunda razão. Porque nós, a partir do momento em que tivemos um Tribunal de Contas, passávamos a ter muito mais responsabilização imediata, financeira, das pessoas que cometiam ilegalidades financeiras. Coisa que até aí não tínhamos. E, portanto, este modelo começa a... e, em outros países, também houve mudanças no sistema. No caso da Lituânia, na Europa. Portanto, este modelo de Tribunal de Contas tem algumas virtualidades. Como sabem, nós fazemos fiscalização prévia, sucessiva ao que eu comitamos, e apuramos as responsabilidades financeiras. Mas o que eu queria, sobretudo, dizer sobre o Tribunal de Contas é que, na fiscalização prévia, por exemplo, o Tribunal de Contas é o primeiro a confrontar-se com a contratação pública. Em regra. Ou seja, quando aparece um processo para visto prévio, normalmente superior a 750 mil euros, como sabem, processos já grandes, entre aspas, nós somos os primeiros a cheirar o produto, e muitas vezes o produto cheira mal. E quando cheira mal, é uma chatice. Porque perdeu-se uma. Ou nós podemos recusar o visto, e às vezes acontece, mas muitas vezes o cheiro não é suficiente para nós podermos recusar o visto. Mas está lá o cheiro. E, portanto, imediatamente é preciso verificar o que é que se passa com aquele contrato público, com aquela situação que envolve aquele contrato público. E, portanto, esta situação de estar na primeira linha do controlo financeiro, é importantíssima para depois partir para aquilo que o Ministério Público vai fazer a seguir. Eventualmente, ou não fazer, mas pelo menos que deve fazer, ou outras instituições. No caso da auditoria, aí já, como todos sabem, é um instrumento fundamental para detectar irregularidades, que depois identificam patologias ou não, e que repõem valores imediatamente. Essa é outra questão que muitas vezes se omite. Nós temos capacidade de identificar e eventualmente de irregularidades, e a obrigatoriedade de repor os valores. Logo, de um ponto de vista administrativo. E não há cá direito penal para ninguém com todo o respeito. Não há direito penal no sentido, vamos ver, há garantias fundamentais, mas não há as garantias do processo penal. Porque isto não é direito penal, nem é direito penal. E, portanto, esta é uma matéria também, ela, importante. Finalmente, há aqui uma outra nota que eu gostaria de sublinhar, e que tem a ver exatamente com o papel dos Tribunais de Contas, agora sim, até no espaço europeu, que é a avaliação das políticas e métodos desenvolvidos e postos em práticas pelas autoridades no âmbito da luta contra a corrupção, nomeadamente na prevenção. Há vários países que os Tribunais de Contas têm feito auditorias ao Ministério Público e às entidades fiscalizadoras de prevenção. Não propriamente para irem fiscalizar, se julgam ou se investigam bem, mas para investigar as políticas de prevenção desta matéria, se são adequadas ou não. E para identificar, de um ponto de vista independente e imparcial, aquilo que se está a fazer em função das metodologias que são previamente atualizadas. Portanto, há aqui também esta dimensão da avaliação de políticas públicas postas em prática no âmbito da luta contra a corrupção. E portanto, meus caros senhores, alguns dos meus amigos, o que queria sobretudo salientar-vos nesta intervenção breve era a necessidade de haver aqui um apelo a uma visão integrada dos sistemas de controle, e sobretudo apelar a esta digitalização. E não falei de algumas coisas até mais, provavelmente, mais interessantes, mas ficará para outra oportunidade, a propósito da inteligência artificial e coisas do género, que são hoje instrumentos fundamentais nesta matéria e que nos permitem inclusivamente diminuir custos brutais na identificação dos produtos que são, obviamente, sujeitos à recuperação e aos modelos de políticas públicas que levam à recuperação de ativos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela vossa atenção. Acabou agora de fazer a sua exposição, uma exposição de grande teor de ponderação, de relevância concreta, na fim de análise sobre estas matérias. e, portanto, que sempre é possível, não é, de se ter em conta, não é, para se pensar, não é, sobre essas orientações necessárias, essas maneiras, esses quadrantes, não é, que devem ser verificados. Como é que agora vai seguir-se o debate, não é, por meio a ordem a princípio? Portanto, se algum dos seus doutores, se as suas doutoras quiser fazer alguma pergunta, faz a palavra. Obrigada. Muito boa tarde. Eu sou Eduarda Rodrigues, sou procuradora, diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos de Angola. Primeiro, tenho que parabenizar, de facto, foi uma explanação muito interessante. E, de tudo o que nós ouvimos aqui hoje, é mais uma partilha daquilo que, efetivamente, nós, em Angola, temos estado a fazer no âmbito da recuperação de ativos. Primeiro, vou-me dirigir ao Conselheiro Dr. João Cura Mariano, para referir que, em Angola, nós, no âmbito da recuperação de ativos e também muito movidos pela lei da amnistia que nós temos em Angola, que amnistiou todos os tipos legais de crime, cuja moldura penal iam até 12 anos desde que não se tratasse de crime de homicídio, tráfico de drogas, mas pronto. Falando desses crimes, corrupção, todos eles estão enquadrados, exceto o peculate que ficou de fora. E, então, nós vimos numa situação que tínhamos que arranjar mecanismos para tentar recuperar esses ativos que foram retirados ilicitamente do horário. E um dos mecanismos que nós começamos a usar, e temos usado muito, é mesmo pelo direito civil. Ou seja, nós temos uma regra. Nossa regra, primeiro, é, no âmbito de uma providência calcular, temos de tentar encontrar, claro, desde que haja o perículo e mora, vamos atrás dele. E a primeira providência que nós tomamos é sempre requerer em tribunal um arresto preventivo, um arresto, ou, se não for possível, um arresto a situações, estamos a falar que o patrimônio já é efetivamente do Estado, mas está em posse de terceiros, e então aí podemos instaurar uma providência calcular não especificada. É assim que nós começamos. E, a seguir, damos a entrada de uma ação declarativa de condenação, cujo pedido, e também por causa das investigações que temos em curso e daquilo que o próprio Ministério Público, a nível de investigação, consegue alcançar, muitos desses patrimónios não estão em posse dos reais agentes, prefiro chamá-los de agentes, nesse caso estamos aqui a falar do civil, mas estão em posse de terceiros, parentes, cônjuges e, sobretudo, empresas. Outro dos mecanismos que nós usamos muito é pedir, é requerer em tribunal a desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas para tentar responsabilizar diretamente esses agentes, porque muitas das vezes essas empresas já não têm património, porque depois eles conseguem, de facto, e aquilo que foi aqui dito agora, conseguem desviar ou esconder esse património, mas nós temos que fazer alguma coisa. E temos tido alguns resultados nisso. Outro dos mecanismos que nós temos usado no âmbito do civil, e também para tentar recuperar alguns ativos, é promover, o Ministério Público promover, que quem tenha retirado ilicitamente do Estado bens ou valores, que faça devolução efetiva. Nós tivemos um período em Angola, acho que de 2019 a 2020, em que muitos dos agentes que praticaram crimes fizeram devoluções voluntárias ao Estado. E como é que se processavam essas devoluções? Nós convidávamos, já não no âmbito do direito penal, já no âmbito do direito civil, convidávamos a entidade que ficou lesada do Estado para receber esse património que está a ser entregue voluntariamente. Na presença do notário, eles recebiam o património, faziam lá uma declaração unilateral em que referiam que efetivamente o património foi adquirido enquanto agentes da Administração do Estado, e que se tratam de vantagens ilícitas, mas o documento que eles faziam também referiam claramente que tiveram assessoria jurídica. Portanto, não é o Ministério Público obrigar ninguém a fazer alguma coisa ilegal. O fato é que depois de procederem a essa entrega voluntária, nós poderíamos ficar por aí, até porque foi na presença do notário, mas não. Nós normalmente requeremos em tribunal, instauramos uma ação declarativa de simples apreciação positiva, com o objetivo de apenas o tribunal reconhecer que aquele bem que foi entregue ao Estado é efetivamente propriedade do Estado. Ou seja, com esta ação, depois, muitas das vezes nós promovíamos, já que ele entregou voluntariamente, então que façam um acordo com o próprio Estado. Mas qual será o acordo? A única coisa que nós exigimos, ou melhor, a única obrigação do Estado é receber a coisa. Mas é que nós, no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, ao contrário do ordenamento jurídico inglês, que permita a possibilidade de, com um mero acordo, requerer-se em tribunal que o mesmo seja homologado por sentença sem qualquer ação judicial, no nosso ordenamento jurídico nós temos necessariamente que instaurar primeiro uma ação qualquer e depois, no âmbito dessa ação, requerer a homologação desse acordo por sentença. Então, é isso que nós temos conseguido e a maioria das nossas recuperações, não é a maioria, todas as recuperações da TIF que a Angola teve, até hoje, foi no âmbito desses processos cíveis. Ou seja, no âmbito de um processo criminal clássico, direito penal clássico até hoje, nós ainda não conseguimos recuperar nada. Não quero dizer que não tenhamos decisões. Temos decisões, mas depois os arguídos interpõem recurso e, portanto, estão em fase de recurso que ainda não transitaram em julgado. Agora, no âmbito do direito civil, tivemos alguns avanços nessas matérias. Também aqui referir que, consoante foi aqui referido pelo conselheiro Moraes Lopes, que mencionou nós e diz muito bem que a recuperação de ativos não é apenas um procurador a trabalhar a tentar prender alguém ou polícia, ou não pode ser só o trabalho do procurador, do investigador. Nós, em Angola, trabalhamos de forma coordenada. Somos vários órgãos a trabalhar. Portanto, trabalhamos diretamente com a Unidade de Informação Financeira e, por isso, temos tido alguns êxitos, porque no âmbito da cooperação internacional e daquilo que são as nossas investigações, tudo indica que mais de 100 mil milhões de dólares foram retirados ilicitamente do erário e transferidos para o exterior do país. Ou seja, nós, em cooperação internacional, não conseguimos recuperar esses ativos que estão todos no estrangeiro. E, então, nós trabalhamos diretamente com a nossa Unidade de Informação Financeira que recorre às suas congêneres para pedir informações àquelas que nós solicitamos e, depois da Unidade de Informação Financeira, de conceder essas informações a nós, então, aí nós podemos, efetivamente, fazer os pedidos de cooperação já de forma mais clara, identificando melhor o arguido, a conta bancária, do agente no exterior do país, o banco em concreto, para conseguirmos ter informações concretas. Nós também trabalhamos com algumas organizações internacionais que têm nos apoiado nesse trabalho, que é um trabalho muito difícil, mas que é possível, sim, recuperar-se ativos, desde que se arranje, às vezes, alguns mecanismos alternativos para se chegar aos objetivos, claro que mecanismos legais. Muito obrigada. Senhora, ficamos agradecidos e esclarecidos sobre a situação em Anual. Muito obrigado pela oportunidade. E, em primeiro lugar, queria felicitar os dois adoradores que fizeram uma apresentação excelente para nós. E, em segundo lugar, o Timor-Leste é um pouco diferente com os outros países irmãos, como um país muito novo em termos de Estado e o Parlamento do Sistema também muito novo. Então, a nossa necessidade parece que é um pouco diferente com os outros países irmãos. Então, o que eu queria saber através da apresentação dos senhores vice-conselheiros nesta conferência com a experiência prática aqui em Portugal? E qual a melhor solução para Timor nesta matéria? É que, neste momento, estamos em discussão de um projeto para recuperação ativa em termos de perda clássica com condenação penal. Ainda está em discussão deste diploma. E será que uma solução viável em termos de prática e experiência dos senhores vice-conselheiros que, nesta discussão, podemos incluir a matéria da recuperação ativa sem condenação neste diploma? Ou será uma solução viável e mais adequada? Então, introduzir algumas alterações relativas ao Código de Processo Civil, que atribuir competência ao Ministério Público, para que, enquanto têm competência, podem instaurar um processo como um processo normal, para que, segundo a explicação dos senhores e os oradores anteriores, que parece que é um processo mais rápido, mais... mas serve para um processo deste tipo. E, por isto, eu queria saber a opinião dos senhores conselheiros nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Conselheiro Presidente. Dr. Diolindo. Eu, enfim, tenho aqui alguma, eu diria, uma proposta penal. Não tinha uma espécie de... Nós temos um artigo 39, uma coisa que se chama... Os impedimentos, o regime dos impedimentos, quando nós estamos impedidos por falar nas coisas, por estarmos envolvidos neles. No caso de Timor, eu não estou impedido, mas eu participei num projeto, impedido, no sentido, num projeto que criou uma base legal mínima, igual para todos os países de língua oficial portuguesa e não só, e que, enfim, pode ser ou não pode ser seguido em relação a... e que alguns países seguiram, outros ainda não, e que estão a seguir sobre esta matéria. E, portanto, naturalmente, não estou nem impedido de falar sobre isso, obviamente, pelo contrário, é uma espécie de piada. Mas, no caso de Timor, eu julgo que é exatamente a esta altura. Eu não vou dizer qual é a melhor solução, porque também não sei qual é o projeto final. Conheço o projeto inicial. Este, que agora referiu, não o conheço. Não sei qual é. Sinceramente, não sei em que pé é que está. Até porque, como sabe, a pandemia impediu-nos de ir a Timor verificar a última parte do projeto. E, portanto, eu não conheço este projeto em concreto. O que me parece é que... As experiências que aqui foram ditas hoje, aquilo que aqui foi dito hoje, e as experiências, nomeadamente na Angola e noutros países, levam-nos, e também nos Estados Unidos, levam-nos a pensar muito claramente na questão, eu diria, civil, na utilidade da dimensão civil nestas matérias. E, portanto, se calhar é preciso, sobretudo num país que está a construir uma lei nova, ponderar exatamente, eu não diria, aquilo que já existe nos outros países, para se excluir, não. Até porque há questões de competência e de harmonização legislativa que é importante manter para efeitos de cooperação penal em matéria internacional, mas, sobretudo, ver até que ponto é que há algumas soluções mais eficazes e mais rápidas para resolver um problema que não é nada simples. E, portanto, esta sexta, não é dimensão, mas... Sexta geração que agora o conceito por a Mariano trouxe, enfim, que é interessante, que é interessante, não sei se já foi posto em prática ou não. A Angola já foi mais ou menos. Mas, agora, acho que é uma questão a ponderar, é uma questão a ponderar. Eu, enfim, para terminar, portanto, não lhe vou responder à sua pergunta, pelo menos aqui, depois podemos voltar a falar, porque também não conheço o vosso projeto. Agora, há uma coisa aqui que eu tenho a certeza, e aquilo que eu quis dizer a propósito, por exemplo, da intervenção do Tribunal de Cotas tem a ver com isso. Eu acho que nós, cada vez mais, sobre a questão da recuperação de ativos, temos que ser rápidos, eficazes e eficientes. E a minha experiência de 30 anos de juiz do penal, diz-me que, infelizmente, o penal não tem sido rápido, eficiente e eficaz, em termos de prevenção geral. Nesta matéria, noutras têm estado, nestas não têm sido muito eficaz, eficiente e rápido. E, portanto, se calhar temos que pensar se não há outras soluções mais eficientes, rápidas e eficazes para resolver o problema. E, portanto, eu próprio estou aberto, entre aspas, no ponto de vista intelectual e pensar as coisas de outra forma. Não sei se será esta a sexta dimensão ou não, mas acho que é preciso pensar fora da caixa, para resolver o problema rapidamente. Eu acho que, quer dizer, cada país tem a sua realidade, e é preciso, quer dizer, tem problemas diferentes, e, portanto, temos que ter sempre noção de quais são os problemas. Há países, por exemplo, que já estão numa outra dimensão, e, portanto, outros têm, digamos, os seus problemas são menores, e, portanto, podem ser os mecanismos, podem ser outros. Isto é, temos que ter sempre presente. Eu, por exemplo, não tenho minimamente a realidade de timor, e, portanto, o setor, com certeza, terá muito maior e saberá isso. E, portanto, tem sempre que adequar os mecanismos à realidade, e há países que têm realidades muito diferentes. Outros nem tanto, mas há países que têm realidades muito diferentes. Portanto, em termos abstratos, eu acho, por exemplo, a perda clássica, quer dizer, este mecanismo que eu aqui falei, quer dizer, a perda clássica tem que subsistir, quer dizer, mesmo para os instrumentos, etc., a perda clássica coabita com ele. Eu, por exemplo, já não coabita com a perda alargada, que já não tem sentido haver outra perda clássica, a perda alargada e, por exemplo, a perda civil. A notícia é que já não tem sentido, a perda alargada já deixava de ter razão de existir perante uma perda civil. Agora, com a perda clássica, isso mantém-se, quer dizer, o facto deste mecanismo não inviabiliza continuar-se com a perda clássica com o funcionamento dela. São coisas diferentes e, como eu disse, são compatíveis. Quer dizer, se estiverem a constituar nos mesmos bens, aí a perda civil aguarda até ver como é que funciona a perda clássica. Mas isso cada país... Pois, outra coisa que é... Aquela... É impressionante o que disse a senhora Procuradora de Angola, como é que... Quer dizer, algo que eu pensei que tinha sonhado um pouco aqui durante uns dias antes de vir para cá. Quer dizer, a primeira parte, aquela questão que foi amnistiado, digamos, o processo penal deixou de existir e foram buscar o processo civil para conseguir recuperar os bens, é precisamente isto sem lei. Penso eu que sem uma lei própria. Quer dizer, pegaram no processo civil e muito bem com todos os mecanismos que referiu, é impressionante como, digamos, fizeram uma adaptação perante uma realidade, que era amnistiado. E agora o que é que fazemos quanto àqueles bens todos? Vamos buscar o mecanismo do direito civil sem que exista. Penso eu que não exista uma lei a prever isso. Foi uma maneira bastante hábil de resolver um problema. Muito obrigado. Eu sou António Poeni, de Moçambique. E, em primeiro lugar, também, interessados bons parabéns às brilhantes intervenções feitas pelos dois oradores. Mas eu tenho uma questão que agora levantou-se-me, que é relativamente à recuperação de ativos. Se segue os termos de processo civil. Então, eu estava aqui a imaginar uma situação em que alguém tem, porventura, um hotel e com recursos ou fundos, naturalmente, de proveniência ilícita, consegue investir no seu hotel. Naturalmente, isto ganha maior valor. E também rendimentos. E se, porventura, for demandado, e também respeitando o princípio da proporcionalidade, é possível, dado que teremos que seguir os termos de processo civil, haver uma consignação de rendimentos? E, pelos rendimentos deste bem, pagar, eventualmente, aquilo que era, aquilo que se pode considerar como sendo o património incongruente? Pode repetir só a parte final. Não, se é porventura, dado que vamos seguir os termos de processo civil, e o processo civil permite a consignação judicial de rendimentos, é possível, com esta consignação, esta gente pagar aquilo que é considerado o património incongruente e permanecer com este bem? Obrigado. Pois, portanto, já estaríamos, já estaríamos, aí já estaríamos, isto é, isto é, já teria havido uma decisão no sentido que havia um património incongruente, e agora estaríamos já numa fase em que, digamos, em que em vez de executar, seria uma maneira, digamos, de evitar a execução. Eu acho que aí, penso que sim, desde que normalmente a consignação de rendimentos, quer dizer, teria que ser, quer dizer, que houvesse uma garantia que essa consignação viesse a satisfazer o valor que se considerava incongruente. Mas, do resto, quer dizer, a maneira, depois, quer dizer, é o, digamos, devendo o execuente, será o Ministério Público, se ele achar que essa consignação é suficiente para que lhe vai garantir uma devolução de todo o património, o valor do património incongruente, acho que, isto é, eu percebi, as receitas do hotel ficavam consignadas a essa, pois, eu acho que sim, quer dizer, desde que se realmente visse, por exemplo, as receitas fossem umas receitas baixas e que isso demorasse 500 mil anos, até coisas, quer dizer, que não garantisse, mas, desde que o Ministério Público achasse que esse era o modo de, realmente, de repor aquilo que se considerava incongruente e, portanto, teria uma origem ilícita, eu acho que era perfeitamente... E, depois, tem a ver, digamos, nas relações de executado, digamos, propostas de pagamentos e investações, já sei se pode, podem ser as mais variadas formas... do webinar, a colega Ana Maria Magalhães Mechia pergunta ao Dr. Cura Mariano, o que sucede quando o bem está onerado com um direito real de garantia, ou até com um arrendamento? Estas situações subsistem em caso de execução do bem? E qual o efeito, por exemplo, de uma insolvência sobre os bens? Ainda assim, os bens podem ser apreendidos? Eu podia ser tentado a responder a esta pergunta com as regras normais de qualquer bem que é penhorado, se o arrendamento subsiste ou não. Aliás, há até agora um acordo de uma informização de jurisprudência que foi tirado por um voto que agora pode... se o arrendamento subsiste ou não. Isto é, as regras gerais, digamos, da subsistência dos ónus e garantias com a execução e num processo de insolvência. Eu, quer dizer, eu penso, quer dizer, eu cheguei a pensar nisso, tinha aqui até um apontamento, mas depois resolvi não arriscar, mas agora estou-me a obrigar a arriscar. Portanto, eu acho que pode ser ponderada a questão da má-fé ou boa-fé desse terceiro garantido. E, portanto, se ele estiver de boa-fé, mantém-se o arrendamento, a hipoteca, a penhora, mantém-se. Se ele estiver de má-fé, essa caduca, caduca o arrendamento e caduca a penhora, caduca com a decisão de arrendamento de património incongruente. Eu seria tentado a... portanto, isto é um desvio às regras gerais da execução e dos ónus e garantias, mas eu acho que eu arriscaria a fazê-la. Eu tinha isso aqui posto, mas vou vir não arriscar. Eu arriscaria. Nem solvência. Eu penso que também é a mesma coisa. Isto é, segundo a regra gerais, aquele bem sendo declarado insolvente, o réu, aquele bem iria entrar para a massa insolvente, iria satisfazer todos os credores. Neste caso, eu também arriscaria a criar aqui um desvio e o bem não entraria na massa, isto é, o Estado prevaleceria sobre os credores no intuito de recuperar o bem. Pronto, com dúvidas, com dúvidas, porque estamos a fazer aqui desvios às regras gerais de execução dos bens e da resolvência, mas eu penso aqui que o interesse do Estado em reconstituir a situação patrimonial que existia antes de existir uma atividade que realmente criou uma situação de desconformidade entre o rendimento e o património, em função desses interesses eu era capaz de introduzir esses desvios aqui e fazer a tal distinção entre boa-fé e má-fé, e aqui na insolvência o Estado não tem que concorrer com os demais credores na insolvência para ver satisfeito a restituição do património incongruente. e aí